é aí está ficando no ponto como vocês podem ver vamos lá firmar mais um pedaço né né aqui vamos tirar o ponto dessa forma vamos ver se eu consigo mostrar direitinho aqui ele vai endurecendo aqui ó o açúcar né derretido beleza agora não pode descuidar né gente se cuidar agora passa do ponto certo agora é hora de ficar atento né mãe minha mãe tá ali sossegada só olhando sentado ali esperando tá longe não o fogo tá alto né agora viu um pouco forte né é é tô falando o leite de coco aí é bater valeu ela vai endurecendo né não pode passar senão dá uma queimadinha né gente hoje queimado certo não pode não está aqui eu vou mostrar o gancho para vocês aqui ó agora é hora de começar a pensar de puxar aqui um gancho é um ferro de construção civil de um quarto pode fazer com três oitavo aí fica cheio de mala beleza é um quadro não é fórmula bom vamos aqui vamos abaixar o fogo né para evitar de queimar se não ela não pode até queimar se ela não precisa pressa não ela tem que quebrar aqui na essa é boa pode aumentar mais tá vendo vai devagar para tirar o ponto vamos colocar aqui ó vamos aumentar o fogo aqui e também tá aqui né tá um pouquinho longe tem que ficar atento que agora é hora de não errar né o limpo aqui a colher lá vai vai estamos aqui é na 11 horas estamos com 35 minutos né colocando no fogo 35 minutos 30 minutos exatamente 35 minutos vai para 40 minutos aí não é vamos lá e aí e já e vamos ver se cartão de memória da que você não me deixa na mão né ele não aguenta muito não esse cartão não é fraquinho vai pegar a panela aí a panela dá para pegar com a mão aí a alcinha dela esquenta ela vai demorar um pouco mais vai demorar vai demorar um pouquinho o cabelo tá quente vou desligar a máquina aqui senão vai acabar o cartão daqui a pouco eu ligo novamente senão senão